Os meus olhos à tristeza, ao recordar, essa tarde de má sorte, a outra morte, percubais, O que vê aquele rosto para afincar nesta emoção, de vindar aquela vida em amor, isto é a minha impressão. Ando à saudade, lembrando em mim, aquela tarde, foi de triste fim, já não vejo figura valente, O que vê aquele rosto para afincar nesta emoção, de agora parece diferente, chora-se a mudança entre o coração. Grita à próxima e a escote, olé olé, se assorte o despeitado, A outra vez a vontade de trocar, e a cascou o cavaleiro ao baixo, que ao cair pisou no chão, E ficou inédito e incapaz, sem o fome, o nome do céu. Grita à saudade, lembrando em mim, aquela tarde, foi de triste fim, já não vejo a figura valente, Que fazia vibra a emoção, que agora parece diferente, chora-se a mudança entre o coração. Grita à saudade, lembrando em mim, aquela tarde, foi de triste fim, já não vejo a figura valente, Grita à saudade, lembrando em mim, aquela tarde, foi de triste fim, já não vejo a figura valente, Grita à saudade, lembrando em mim, aquela tarde, foi de triste fim, já não vejo a figura valente, Grita à saudade, lembrando em mim, aquela tarde, foi de triste fim, já não vejo a figura valente, Obrigada. Obrigada. Obrigada.